Salve, salve rapaziada, boa pra nós, também iniciando pra mais um videozão, mais um video pesado pra vocês, mais um episódio da nossa série GTA SA Vida Real, terça-feira naquele pique e rapaziada aqui já começou meio sinistro hein, espero que não chova hoje, tá um tempo bem fechado, certo? Mas é isso aí rapaziada, família, tô com o nosso fusquinha de manobras aqui, e eu tinha comentado ontem no final do vídeo que eu soltei ontem, que eu ia tá mexendo nesse carro também, entendeu rapaziada? Esse é meu fusca, e família, eu vou trocar as rodas dele novamente mano, essa roda aqui tá muito louca, é da hora, porém eu quero ir dando uma diferenciada, entendeu? Vou guardar esse jogo de rodas aqui, nem sei qual modelo que é, tá ligado? Eu tinha comprado e esqueci o modelo mano, mas nosso fusquinha tá aí ó, firme e forte, novinho, zero bala, eu vou tá levando ali pro parceiro fazer uns trampinhos Comprei um acessório também pro fusca rapaziada, ele vai aqui perto da porta, uma antena, comprei um friso também, que vai aqui no bague do capô, só que esse friso ainda não chegou, entendeu? É um friso que tem um puxador do capô aqui, ele puxa até o emblema da Volkswagen ali perto do vidro, entendeu? E mano, um escapamento diferente mano, eu vou tirar essas ponteiras desse escape aqui, na verdade eu vou ter que tirar o escape inteiro, tá ligado? E aí eu vou passar um que vai ficar tipo de lado aqui ó, entendeu? Aí depois eu vou tentar fazer um trampinho pra tampar essas entradinhas aqui do escape, beleza? Mas é isso rapaziada, então de começo já fortalece o nosso trabalho, se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante, deixa seu like, deixa seu comentário, beleza? E é isso aí rapaziada, então vamos lá, vai ser no mesmo parceiro de ontem mano, aquele lá que mexeu no Corsa, pra quem não viu o vídeo de ontem mano, acessa o canal aí, o Corsa ficou muito louco, é o vídeo que eu comprei uma Phaser também né, acabei mostrando a moto que eu peguei, e é isso, certo? Então vou deixar o carro lá rapaziada, pra fazer esse trampinho, depois eu vou deixar ele aqui em casa, vou pegar a moto e vou partir lá pra outra cidade, demorou? Então vá acompanhando meus parceiros, vamos de marcha então rapaziada, naquele modelo brasileiro, vou trocar a ponteira do escape, porém vai continuar o mesmo barulho, entendeu? A GoPro tá um pouco perto aí mano, mas depois eu vou dar uma ajeitada nela, demorou? Vou trocar essa ponteira do escape, ele vai continuar com esse mesmo barulho ainda, só que é o seguinte, talvez lá pro final do mês eu vou dar uma metida nesse motor, então vai tá dando uma alterada até no barulho do carro, entendeu? A GoPro ainda vai continuar sendo esse barulho aqui família, nosso Fusquinha tá aí, firme e forte, não é aquele modelão né, vamos lá, vamos deixar nosso Fusca lá, pra fazer esse trampo, vai ser um trampo rápido, não vai ser muito extenso não, é umas paradas rápidas, entendeu? Não foi igual o Corsa, o Corsa deu um trabalhinho lá pra gente encaixar as paradas, mas no final graças a Deus deu tudo certo, aqui o Fusquinha é só trocar a ponteira mesmo, do escape, colocar a antena e o jogo de roda, tá até montadas as rodas já, entendeu? Ah, e vou baixar um pouco mais mano, vou dar uma baixada mais no carro, entendeu? Então vai acompanhando rapaziada, o videozão tá top hoje, os conteúdos aí tá a milhão, e é isso né, abrazo aqui aí na frente ó, É, os cara, galera do carro antigo, ó, e aqui é forte molecote, vai achando que o bagulho não anda, eita, tá até distracionando, ó, vocês viram? Ó, o Fusca até distraciona, filho, deixa eu usar o meio, vamos parar de fazer graça né, vamos continuar fazendo graça, os cara vai parar o Fusquinha Vambora, os cara passam no semáforo, ixi, os cara tá milhão ali hein, ixi, pararam no semáforo, a gente tem que parar também né, Vai tacando o macho, molecote, já tô quase chegando aqui na oficina do parceiro, rapidão família, a gente vai fazer esse trampo aí, agora vai dar 9 horas da manhã, Acredito que até 9 e meia, 10 horas da manhã já tá pronto o carro inteiro, ó, vamos tacando o macho, filho Então é isso rapaziada, família, vou dar uma ajeitadinha no Fusquinha aqui, certo? E aí quando o carro estiver mais ou menos pronto, eu volto aqui com vocês, demorou? Tamo junto, vambora Vambora rapaziada, nosso Fusca ficou pronto, já é quase 11 horas da manhã, Fusquinha ficou legal hein, tá até um pouquinho mais firme a suspensão, Vou parar ali e vou mostrar pra vocês, entendeu, como é que ficou esse carro, acho que eu já vou parar em casa né, agora eu vou tacando o macho, rapaziada, Eu já tô quase meio atrasado mano, pra ir pra fazer um bagulho lá na outra cidade, entendeu? Então vou dar uma aceleradinha no carro aqui, mas aí, trocamos o jogo de roda, baixei um pouquinho mais o carro, Pouca coisa mano, coisinha pouca mesmo, família, eu tô querendo trocar a cor desse carro, entendeu? Tô querendo trocar a cor do Fusquinha novamente, que quando eu comprei ele, é, comprei não né, eu achei ele numa garagem, ele tava de uma cor, Daí acabei deixando esse azul aqui, eu agora vou pintar ele de outra cor, entendeu mano? Até o interior do carro também vou tentar dar uma mudada, vou começar a acrescentar umas paradinhas de época nesse carro aqui, entendeu? Eu não vou ficar em periquitando muito não, mas eu vou colocar algumas paradinhas no carro, ó, tá firme moleque, Você pode passar de boa aqui ó, que não pega, não zoa nada, e rapidão nós já tá chegando em casa hein, Ó, vou deixar ele de quebradinha ali meus parceiros, vai sacar a moto, tem uma moto que tem uns dias que eu não ando, Tem a pop também mano, a popinha tá parada, essa semana nós sacamos ela pras pistas, demorou? É que hoje não dá não, hoje eu vou sacar uma moto ali, já tá uns dias já que ela tá parada na garagem, precisa andar mano, Isso aqui a bateria já tá quase até arriando também, tá vendo ó, quando você tem muitas paradas assim, é bom e é ruim, Que nem eu já tinha comentado em outro vídeo, é bom que você tem um monte de carro, a parte ruim é que você tem que, Tem que ficar andando com todos eles, entendeu? Tem que tá sempre funcionando. Dá atenção rapaziada, deixa eu gravar aqui pra vocês rapidão, eu já tô um pouco atrasado hein, vambora. Ai meu rapaziada, é o básico mano, troquei umas rodinhas aqui do Fusca, coloquei umas rodinhas da Amp, Paradinha mais, sei lá, mais bonitinha, é, manos, é isso, coloquei a ponteira do escape né, que eu falei pra vocês que ia colocar, Aí ó, escapamento novo, todo nino, é, a Sinox, a paradinha bem mais bonita, e aqui ó, que nem eu tinha falado pra vocês, As ponteiras saíram e ó como é que fica aqui ó, tá vendo? Eu vou tentar tampar depois dessa parada aí, fazer um esqueminha ali, certo? Deixa eu passar por esse lado aqui ó, dá atenção, e a anteninha né mano, a anteninha ficou do outro lado aqui do carro mesmo ó, Só pra dar um charmezinho, que nem o friso, é, do emblema ali eu vou comprar, já comprei né, tô esperando chegar, Eu mesmo vou colocar, rapidão coloco, mas é isso, é só pra dar um charmezinho mano, só pra dar uma mudada no carro, Depois eu vou tá acrescentando mais umas paradinhas de época aí, demorou? E é isso, rapaziada, agora eu vou pegar a moto aqui, e vamos partir lá pra outra cidade, demorou? Que a gente já tá um pouco atrasada aí, pra resolver uns problemas aí, e é isso, já volto com vocês então meus parceiros, faz um 10 aí, Vambora rapaziada ó, toma, ó quem tá nas pistas novamente, Nossa, logo o helicóptero aqui também mano, Nossa, logo o águia rapaziada, aí sacamos a titã 300, Deixa eu abaixar aqui, agora os caras tão trampando nessa guarita aí, entendeu? Os caras tão trampando nessa guarita aí mano, já deram a multa nos moleque aí, Eu sempre passo tacando macho aqui rapaziada, tacando macho, dando grau, ó, Sempre tô mano, azucrinando, mas os caras voltou a trampar ali naquela guarita, Tem que tomar cuidado, entendeu? Mas é isso, vamos falar de coisa boa, sacamos a titã 300, tinha uns dias que eu não andava com ela, Moranguinho, essa daqui é das boas, papo reto, Toma Receba, Aquele modelo brasileiro meus parceiros, agora vamos tacando marcha, sentido outra cidade, Então umas paragens pra resolver, Toma Nossa mano Paga as viaturas mané Parado na frente da delegacia rapaziada, eu tô falando que agora os caras tão reforçando a segurança aqui no bairro, Aqui na quebrada, tá tendo umas paradas sinistras aí que tá acontecendo, entendeu? Ficar olhando pra trás pra ver se não tá vindo ninguém né, mas tá suave, Então rapaziada, aí ó, outra viatura ó, deixa eu passar atacando marcha, putz, passei logo num vermelho ainda, Ixi, agora já foi, vambora, vou nem olhar pra trás, e a placona tá como? Estampada, filho, é que eu usar, é, não tem radar aqui na quebrada, entendeu? A radar que eu falo, radar no semáforo aqui ó, não tem, só quando você vai pegar a rodovia, as avenida aí, aí tem, mas aqui não tem não, certo? Caraca mano, logo ela, primeiro passei na guarita, depois passei nos caras ali, e agora passei no vermelho, Ixi, mas vamos macha, tá colocando macha né, vida que segue, aparentemente não tá vindo ninguém, então tá de boa, Mas enfim rapaziada, saquei essa moto aqui, tava uns dias parada mano, não tava andando, Tinha até esquecido dessa moto, e a bateria dela já tava indo de americanas né, provavelmente já tava indo de F né, Essa é a log bob, vem no peito, titã 300 pai, pra quem não conhece essa daqui, eu vou, vou parar lá na oficina e vou mostrar, Essa aqui é uma titãzinha que eu montei, motor da twister 300, vamos lá mano, Aquelas verificadas de leves né, mano e o clima tá naquele modelão meus parceiros, já é papo de meio dia, Já vou chegar almoçando, fui na oficina, papo do reto, tem uns bago pra fazer ali mano, mas, tá suave, dá tempo, Vou ver uma empilhadeira ali, entendeu rapaziada, tem uma empilhadeira que eu preciso comprar lá pra minha oficina, A que a gente tinha lá, acabou dando problema, ficou muito caro pra arrumar, Foi quase o preço de uma nova, eu falei, não, vou lá comprar uma nova mesmo, Aí eu vou lá negociar com o cara lá, ver quanto que ele quer, Se ele conseguir fazer um precinho bacana pra nós, até, falo pros moleque lá buscar depois, É rapaziada, naquele modelo brasileiro, já chegava aqui na nossa oficina, é aqui do lado, Hoje tem que resolver umas correrias aqui, Então deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que é a titã 300 né, Pra quem ainda nunca tinha visto essa moto, Pra galera que é nova no canal, tá sempre chegando pessoal novo, Dá atenção nessa motinha, se liga, aí ó, pra quem nunca tinha visto essa moto aqui, É uma titã 125, que eu montei com o motor da Twister 300, entendeu, Que até o escape tá aqui ó, motor da Twister 300, tá uma parada montada aí, E a motinha que eu montei já tem uma cota já mano, Não pretendo passar nem tão cedo essa moto aqui, Papo reto, famosa moranguinho, Demorou rapaziada, agora o que, papo de medir pouco, vou almoçar, vou fazer algumas coisas aqui, E aí se tiver mais alguma novidade eu volto com vocês, demorou, Acho que na hora que eu for lá ver a empilhadeira, eu vou gravar pra vocês, beleza, Então vai acompanhando rapaziada, naquele modelo brasileiro, vambora, E aí família, voltando aqui, já é quase 3 da tarde, Vamos ali ver essa, é, o que que eu tinha falado pra vocês, Ah, empilhadeira, lembre, vamos lá ver a empilhadeira, demorou, Saque logo da Hilux aqui família, a gente acabou de fazer uma manutençãozinha nela, Entendeu, então tem que rodar um pouquinho pra ver se não vai dar novidade de novo, Mano, é, Hilux de cliente, então já vamos aproveitar, vai me testando, E já vou lá ver essa correria pra vocês também, Da, da empilhadeira que eu tinha comentado, Mas rapaziada, papo, mano, é isso mesmo, Hoje a gente já deu aquela mudada no Fusca, Algumas paradinhas, você gostou também, mano, comenta aí, Tá ligado, gosto de ouvir a opinião de vocês também, Comenta aí o que vocês acham do Fusquinha, de manobras, Acabei trocando só algumas coisinhas, só alguns detalhes, só pra dar um gás mesmo, E é isso, mas rapaziada, agora papo reto, É, meio que deu medo, mano, Deu uns grauzão ali lá na quebrada lá, E os homens estavam todos parados lá, mano, As polícia, espero que não tenha ninguém, Ninguém tenha visto, né, o que eu fiz, Eu tava mandando uns grauzão, uns puros, sincero, Na hora que eu passei ali, mandando grau no centro, Pagar as viaturas paradas do lado da delegacia, Aí está suave, né, rapaziada, se não deu nada, Até agora não vai dar mais nada, então, está suave, Mas família, é isso, mano, Não tem muito o que gravar aqui agora, Aqui eu só vou lá ver a empilhadeira, Então acho que eu vou estar encerrando até o videozão por aqui, entendeu, Acho que o vídeo não está nem muito longo, nem muito grande, Mas já não tem muito o que fazer, Vou lá ver a empilhadeira, voltar pra oficina, Trampar, fazer mais algumas coisas, E é isso, certo? Então se você gostou, mano, já deixa nos comentários aí, Mais um episódio da nossa série aí, Mais uma correria do dia a dia finalizada com sucesso, E é isso, meus parceiros, Vou deixar o videozão por aqui, espero que vocês tenham gostado, Façam nas redes sociais, Tamo junto, um forte abraço pra geral, Muito obrigado, valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau! E aí Tchau, 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 tchau!